Tá chegando só? Não, tá gravando. Ah, tá acabando. Olá pessoal, eu sou a Mika. Eu sou a Mandis. Hoje a gente voltou com as máscaras. Nós vamos gravar com a máscara de arroz. Arroz. Arroz de palma. Dizem que é bom, né? Você pegar a água do arroz e passar na cara. Ah, é? Ah, é? Eu passo arroz todo dia. Pois é. Dizem, né? Não sei se é verdade. Se é mito ou se é verdade. Mas hoje nós vamos testar essa máscara aqui. Ela é da Mato Verde. Lembrando que ela é cruelty free e sem parabéns. E seja o que Deus quiser. Eu só vou testar. Vamos lá. Primeiro arrumar aqui pra não ir na cara. Que cor será que é essa máscara? Eu chuto que é branca, né? Podemos, né? Vamos ver a consistência. Pesso a zero com a máscara. Ela tá falando de deixar uma tesoura. Hum! Não é branca não, gente. Gente, uma coisa boa dessa máscara. O cheiro. Tem um cheirinho de tutti-frutti. Então é bom. Tão vontade de comer? Hum-hum. Olha, mas eu acho que é meio doce. A bicha é... Hum-hum. A manis é a mais bichada de todos os rolês, gente. Hum-hum. Ó, essa é a consistência. Ah, vai cair! Eu fiquei morrendo de medo de cair. É bem a consistência. Ela é grudenta, ó. Ela não é a consistência de cola. Não chega a ser de cola, né? Vai grudento aqui. Porque aquelas nossas que a gente passou da última vez era aguinha. É. Isso aqui vai dar um trabalho pra tirar, né? Vamos lá, meninas! Tô mexendo. Não passem na sobrancelha, tá? É. Porque a gente já teve essa experiência. A gente dói. A Mandez é especialista em passar na sobrancelha. Dói muito pra tirar. Ah. Eita misericórdia, amiga. E essa máscara é boa pra quê, amiga? Vai tirar crevinhos? Essa máscara aqui, ela é boa pra elasticidade da pele. Então eu indico vocês passarem aqui assim, ó. Onde forma a... Os pés de galinha. E a gente mostra na cidade. Ai, Jesus. Vou ter que passar na testa. Meu cabelo tá tão bonito. Não precisa, não. Passa de baixo só. Na testa não tem pés de galinha. Mas aí forma aquelas ruguinhas assim, ó. Ó, você tem espaço aí. Ó, tá vendo aí, ó? Aqui, ó. Nessas... O que a gente faz assim, ó, já começa... Deixar meu cabelo arrumado e passar a máscara na testa. Não, mas aí você não precisa passar no cabelo. Ó, eu consegui passar na testa sem passar no cabelo. E o bom passar aqui assim também, ó. Ó, que é onde a gente faz assim, ó. E fica tudo marcada. Ai. A moça aqui, ó, uma capa, tá toda feliz, toda contente. Não é bem assim não, viu, gente? Ela é bem grudenta. Então, se você ir lá e comprar uma cola na papelaria e tacar na cara... Vai ter a mesma impressão. É a mesma coisa. E olha, quando eu coloquei pela primeira vez, eu achei que ela não era tão grudenta, mas... Ela é grudenta, sim. Depois de passar na cara... Eu percebi que o negócio... As pessoas também sempre pedem pra quando você passa, você fazer esse movimento. Não. Pra poder puxar a pele pra fora. Deixa eu ver. É o discurso de limpeza de pele, ó, tá tirado. Chique aí, ó. Nós temos 200 vídeos de máscara nesse canal, porque vocês adoram. E a Mandy fez esse curso também. Eu vou deixar o link na descrição ou aqui no cards pra vocês darem uma olhada. Bom, agora a gente tem que aguardar em torno de 20 minutos, que é pra essa máscara secar. Quando ela secar, a gente vai tirar e vai mostrar aqui pra vocês o resultado, tá bom? Então, vamos torcer pra essa máscara de arroz de palma ser bom. Estamos lindas? Fala aí nos comentários. Já deixa o like, já curte. Voltamos. Secou a nossa cara. Olha, gente. Vai tirar pra vocês verem. Ai, puxa o espelhinho. Ai, tá depilando a face. Gente, isso aqui é... Fora ele hidratar você, ele tira seus cravinhos, viu? Que dói. Ai. Fica cheio de furinho. É cobra tocando de pele. Adoro. Não era pra passar dentro da narina, mas sabe como ficou. Na hora que você passa, quando você vai esperar os 20 minutos, ele é geladinho. Verdade, pessoal. Ele começa a gelar bastante o rosto, hein? E depois, ele fica seco, seco, seco. Fica parecendo pele de amicha. Tudo enrugado. Aperta dos cabelos. E agora você sofre pra tirar. O meu, não sei porquê, ficou mais rápido. Eu fiquei fazendo assim, ó. Não, sofre no sentido dele puxar. Olha, saiu tudinho. Ficou bom. É. Olha, minha sobrancelha. Pela primeira vez na história desse canal, a Mantes não passou na sobrancelha. Esse é um marco, meninasco. Tô aprendendo, tô aprendendo. Olha que, gente, eu sou meio a Maria Homem, eu não fico falando essas coisas. Não sei nem fazer maquiagem. É, eu tô aprendendo. Tô tendo umas aulas aí em Carranhã. Pra ver se sai alguma coisa. Aí, bom é passar um algodãozinho, né? Com água, pra tirar o excesso. Gente, eu vou contar uma coisa pra vocês. Olha o tamanho de pacote de algodão dessa menina. Era do meu curso de... Era do meu curso, gente. Você cobrou tudo isso de algodão. Dá um pouco aí. Exagerado. Minha filha adora esses algodão pra ficar fazendo... Slime? Os bagulhinhos dela, ó. Não vai algodão no slime, né, gente? Não, ela vai. Ela é outra coisa. Que ela faz com algodão. Ai, essa mãe... Tinha uns desenhos que ela faz com algodão. Ela inventa mods. Não mods, não. Modo. Gente, eu acho que só assim pra tirar o excesso, dar uma leve tirada no excesso. Mas eu gostei. Vamos lá, amiga. Considerações finais. O que você achou? Grudenta. Grudenta. Geladinha. Geladinha. Cheirosa. Cheirosa. E uma das coisas que eu mais gostei é... A pele realmente, gente, fica... Fica macia, mas é uma macia diferente. Ela fica... Não é hidratada, né? Uma macia como se ela tivesse hidratada. É, não é uma macia como se ela tivesse hidratada. É como se... Eu acho que por conta de... Prometer ter essa elasticidade, Fica macia como se realmente tivesse passado colágeno. Eu não sei aí pra vocês se vocês já utilizaram aquele... Dei na... É o Night Solution da Mary Kay. Eu fiz um vídeo aqui no canal. É como se você tivesse passado ele. Que ele também é puro colágeno. E... Deixa a pele nesse estado. No vídeo de hoje... Agora a gente pode dormir. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi uma resenha bem verdadeira. É um produto que dá pra você usar, sei lá, uma vez por semana. Mais ou menos. Tem que ver as indicações, né? Porque eu não... Eu não usaria mais do que isso. Porque eu tenho medo da minha pele ficar muito oleosa. É. Minha pele não é oleosa, nem cabelo, nem nada. Então... Ela tem sorte. Ou azar, né? É. Não sei. Gente, não deixa o... Não deixa de se inscrever no nosso canal. De compartilhar. De dar o like, o joinha. E manda pra aquela sua amiga que precisa um pouco de colágeno e elasticidade na face. Porque é um produto que vale a pena. É isso aí, pessoal. Beijinho da amiga e até o próximo vídeo. Beijinho da mãe. Beijinho da mãe.